Morte por Sui, quando a pessoa decide não viver mais, a primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida, que não se acaba com as transições da morte do corpo físico. Vida essa que agora será agravada por tormentos pavorosos, em virtude de sua decisão tocada de suprema rebeldia. Os Suis continuam experimentando dos padecimentos físicos das últimas horas terrestres, em seu corpo somático indefinidamente. Muitas vezes, anos a fio, eles sentem as impressões terríveis do que os levou à perfuração pelo corpo estranho ou às dores dos medicamentos, tudo de acordo com como ele decidiu morrer. E muitos acompanham, minuto a minuto, o processo da decomposição do corpo abandonado no seio da terra, verminado e apodrecido. De todos os desvios da vida humana, o Sui é o pior de todos. Deus é Pai e amor, Ele nunca abandonou a gente. E pra você que está a pensar nisso, tome as minhas palavras e as coloque em seu coração, sabendo que não há mal que dure pra sempre. Tenha resignação. Tudo nessa vida passa. Tenha muita fé em Deus. Pra isso, nós temos que permanecer em constante oração. As trevas não descansam.